A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Quantas vezes me sinto perdido no meio da noite Com problemas e angústias que só gente grande é que tem Me afagando os cabelos você certamente diria Amanhã de manhã você vai se sair muito bem Quando eu era criança podia chorar nos seus braços E ouvir tanta coisa bonita na minha aflição Nos momentos alegres sentado ao seu lado eu sorria E nas horas difíceis podia apertar sua mão Lady Laura, me leve pra casa Lady Laura, me conte uma história Lady Laura, me faça dormir Lady Laura Lady Laura, me leve pra casa Lady Laura, me abraça e forte Lady Laura, me faça dormir Lady Laura Tenho às vezes vontade de ser novamente um menino Muito embora você sempre acha que eu ainda sou Toda vez que te abraço e te beijo sem nada dizer Você diz tudo o que eu preciso escutar de você Lady Laura, me leve pra casa Lady Laura, me conte uma história Lady Laura, me faça dormir Lady Laura Lady Laura, me abraça e forte Lady Laura, me faça dormir Lady Laura, me beijo outra vez Lady Laura Lady Laura Lady Laura Lady Laura Lady Laura Lady, 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 louder Lady, louder Lady, lady, louder Lady, lady, louder